Desculpa, gente Eita É, ó Por trás dos bastidores vocês vão ver o gravado Mas por trás dos bastidores vocês vão ver isso Não vou cortar, não Deixa eu ver esse arroz Isso aí que dá Tomar água de coco, comer coco e depois tomar um café com leite Eu tava vendo Que eu Comer o coco também Pra ter a carne, pra ter a massinha dele Isso aqui é bom pro meu corpo Pra ter a saúde Tomei banho Claro, né, tomei banho E depois eu fui na onda de Tomar café com leite Pra estimular Será que o leite não tem cálcio Mas misturando Só que o café não tem cálcio, então O que vai dar é fibra alimentar Mas ele faz um pouco Um pouco de cada um Se tiver mais cafeína do que cálcio Ele vai reforçar Porque ele trabalha separadamente Só que vai ser um processo lento É porque eu gosto assim É porque eu gosto do sabor Tá aqui ó Mostra aqui onde eu parei Tá aqui, vou deixar assim Mais ou menos esse tamanho E eu vou Dar um playzinho Enquanto eu faço uma edição aqui Vou pegar o iphone E fazer umas edições Aguarde um pouco aqui Te amo O que棒berger Um beijo Tinha Tá aqui Tinha 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 Tapinha Tinha Tinha Obrigado. 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 Enquanto isso, vou organizar aqui as tags. Obrigado. 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 Vou botar aqui o volume zero e partir para a live, para a transmissão. Não sou muito diversical, não. Transmissão vertical vai ser quando aparecer só eu mesmo aqui, mas no momento, gente, eu quero essas transmissão aqui normal mesmo. O vertical me lembra muito daquele do laranjinha e do pretinho, quase ia falar o nome do aplicativo. Mas é, porque tá dizendo que não pode falar na live, vou fazer essa pesquisa direita aí no YouTube Studio, mas claro que eu posso falar do YouTube, do VidQ, que eu usei a plataforma VidQ. Agora vou fazer uma proeza aqui para eu aparecer, pronto, e aqui vocês vão ver os minutos aqui contando, meus contadores, e as pessoas que eu convidei espero que venham. Porque se ela não aparecer no no verdinho, vou chamar no lilázinho, apareceu aqui a pessoa específica que eu quero chamar. E aí E aí E aí E aí Vamos ver aqui, pelo azulzinho aqui, o F azulzinho. Olha aqui o F azulzinho. Olha, vamos ver aqui o F azulzinho. Que é o X Também Pronto Vou botar isso aqui para ver que Atrai mais alguém aqui Ele vai te ficar Mostrando coisa aqui Vou botar esse coloração aqui Para ver que chama alguém Vou ver que está aqui no tec 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 Essa opção aqui é muito boa Será que ele funciona para isso mesmo? Para atrair mais gente? Esse recurso? Não sei não Só sei que eu vou continuar Com a transmissão aqui Que aqui eu estou fazendo com forma de tutorial também Que ele é muito bom Esse aplicativo aqui Também do Mobiles em Live E também o VITQ Qualquer coisa eu vou ler aqui O chat aqui do iPhone Enquanto no smartphone eu estou transmitindo Já vou fazer um seguinte aqui Temos que fazer umas Qual é isso? Nesse pular para frente e pular para trás O que é isso? 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 Pronto aqui Aqui tem que tentar entender Algumas coisas aqui É bom ligar a casca de cebola Para mostrar o frame anterior E aqui dá para entender O processo um pouquinho Eu vou fazer o seguinte aqui O varinha mágica O varinha mágica Obrigado. 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 Isso pessoal. Aqui é para dar uma entendida aqui. Agora sim vamos pegar esse aqui Vamos fazer agora aqui Apagar essa parte aqui Valinha mágica Isso aqui Vamos pegar essa valinha mágica Vamos pegar essa valinha mágica Vamos pegar essa valinha mágica Obrigado. Pronto. Aí eu fiz assim. Se vocês quiserem também dar uma sugestão aqui. Pode falar aqui no chat também. Se quiser também dar um like. Seja bem-vindo também. É o seu critério, né? Faça o seu critério aí. Pode até avaliar se quiser. Estou tentando deixar o corpo dele mais comprimido. Quando ele estiver de lado. Aí fica bem melhor assim desse jeito. O que é o ativismo? O que é o ativismo? o cabelo dele está caindo também o cabelo e aí eu deixei também o corpo dele já encolhido aqui isso pronto seria bom fazer isso aqui bom Obrigado. Para entender que ele tem um solto alto. Para entender que ele tem um solto alto. Para entender que ele tem um solto alto. Você deixa um pouquinho. Vamos fazer isso aqui. 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 Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. E depois. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer. 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 aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. esse saltinho. Ele pula. Vamos fazer. Vamos fazer. Tem que dar uma travada. Tem que dar uma travadinha. Ai ele faz isso. Ele tem que se encolher todo. Ah. Você tinha um Master System? Ótimo. Eu nunca tive um Master System. Mas eu joguei Eu joguei masticista A casa do meu vizinho Ele já chegou trazendo a minha casa A televisão de girar botão Aí mais tarde Eu passei a jogar no emulador Do computador Tem também pra jogar no celular Só que eu não gosto de jogar no celular Eu prefiro jogar no PC Que eu posso colocar o joystick Ou então eu posso jogar pelo teclado mesmo Que é o keyboard O joystick é o controlezinho do videogame Que você compra pra jogo e tudo E aí ele E aqui eu tô Sendo mais detalhista Nem sei que os desenvolvedores Eram muito detalhistas E a SEGA era maker Aqui a Tektok chama Master System No Brasil Era um bom videogame Apesar que o Sonic foi criado pelo jogo de Mega Drive Ele foi portado também pra Master System Pra pegar em 8 bits Que ele é um 8 bits Com Com 0 a 255 cores Que tecnicamente Que no termo popular Seria 256 cores O termo popular E o mínimo que deve ter precisado Pra fazer isso aí Foi um BMP Não existia PNG na época Era totalmente um PNG PNG A parte técnica PNG não BMP que é o Papa de bits PNG é pra época de agora Foi um pouco mais tarde Em todo Tá tudo aqui Tá tudo aqui Estamos em 32 minutos Contando aqui ainda O Tio chegou agora aqui Vamos ver Aí não fala tão alto assim não O problema é coroa Vim que ela fala mais alto E atrapalha a live Pronto Aí eu fiz Esse tipo de animação Agora se eu voltar pra cá Eu vou dar pausa aqui Nessa animação Aqui eu tenho que fazer o seguinte Se eu Botar ele pra agachar Um pouco mais aqui Aí terá mais sentido Botar ele pra agachar Um pouquinho mais Aí você Bota o Traseiro dele Um pouco pra baixo Pega o Traseirinho dele aqui Evita o Mínimo possível Bagunçar o pixel Vamos dar um zoom Vamos ver se eu fizer aqui Vamos ver se eu fizer aqui E pegar essa corzinha aqui E pegar essa corzinha aqui Vamos ver se eu fizer aqui Isso Isso Não vou tirar esse daqui O que você está detectando O que você está detectando Não é o que você está detectando Viu o botzinho Isso 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 Opa Veio mais alguém Chegando dando like Obrigado Junta-se a nós Pode entrar no chat se você quiser Eu tô usando a vibe Do Master System Fica muito estranho Eu quero que ele Agache mais aqui Agache mais o possível Aqui também É bom que ele tem Essa vibe aqui Que tal fazer o seguinte Se ele levantar do agachamento Aqui ó Ele tá agachando Ele tá em pé Daqui mesmo ele agacha Aí se eu fizer um reverso Aí ele levanta do agachamento Pronto E aqui ó Aí deu um pulinho aqui Se posso daqui Fazer uma recuperação do pulo dele Aqui ele pode recuperar do pulo usando isso aqui Só que eu vou precisar copiar e colar Isso aqui Vou clonar Não é necessário Mas eu vou fazer uma coisa que é bem necessário mesmo Vamos lá no início do frame Que o frame base dele é esse Se ele tá aqui no frame base Se ele tá aqui no frame base O frame base Então eu vou clonar Aqui E pra cá Selecionar logo aqui E vir um pra cá Eu esqueci de fazer uma coisa Botei lá no último Vou ver pra último Só vou fazer um soco de cinco frames Só que ele vai dar só um soco Os outros Os outros frames Só vai ser pra ele mover a mão Pra dar soco Pra ter aquele soco bem balanceado É um soco só Só que usando cinco frames Como eu usei pra ficar Pra gingar Pra andar à direita Recuar à esquerda Ele avança à esquerda E recua à direita Ele avança à direita E recua à esquerda Porque depende do lugar Se ele tiver virado pro outro lado Aí ele vai avançar à esquerda Se ele tivesse no lado direito Se ele tiver no lado esquerdo Ele avança à direita Se ele tiver no lado direito Ele avança à esquerda Aí se ele tiver virado pro lado direito Ele recua à esquerda E se ele tiver virado Do lado esquerdo Ele recua à direita Ele tem essa parada Obrigado E esse objetivo O objetivo é esse mesmo Fazer um gráfico de Master System Aí deu um Aqui deu 36 quadros Vou acostumar a falar frame Aqui tá frame Eu vou ver frame Que você acabou de ver quadro Aqui não traduziu frame não Ah não, tá vou ver para frente Não tá frame não Tá quadro mesmo Pronto Desse daqui que eu vou animar Eu vou animar A partir desse quadro aqui A partir desse quadro que eu vou animar ele Isso Aí eu faço isso Deixa eu pegar aqui É uma coisa bem inesperada aqui Essa coisa inesperada aqui Dá para acostumar Porque tá difícil fazer uma live assim Isso pessoal Você vai ter que se acostumar assim Com a live assim mesmo Um barulho aí Externo Aqui ó Vou diminuir mais aqui No zoom E nesse zoom Você vem aqui Move um pouquinho Vamos mover aqui Para não precisar desenhar muito Você não precisa desenhar muito Você vem aqui ó E aqui você pode Fazer umas coisas aqui ó Vamos melhor Vamos fazer assim Opa Vamos fazer isso mesmo A mão mesmo E para cá ó Vou usar a borrachinha aqui Vamos fazer isso aqui ó Isso Vem aqui Vamos só Fazer o seguinte Se você quiser Você pode fazer o seguinte Se quiser quebrar um pixel aqui ó Vamos fazer a borrachinha aqui ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte O objetivo é esticar um pouco para cima Pronto Por isso que é muito Eu acho melhor fazer a transmissão no carro mesmo Por causa disso Tá vendo Aqui Aí depois Clona mais Vamos clonar nesse mesmo Vamos clonar mais aqui ó Primeiro Vamos apagar essa parte aqui Pronto Aí eu vim para cá Daqui Daqui Eu vou clonar um quadro Obrigado Eu vou clonar um quadro Obrigado Eu vou clonar um quadro E aí Eu vou clonar um quadro E aí Eu vou clonar um quadro Eu vou clonar um quadro Vamos sair daqui a volta. Isso. Aqui você move mais. Agora aqui no pé. É. E foi uma visita inesperada. Mas. Eu não tô. Aqui você tem que ir agora. Vem aqui ó. Eu poderia falar com meu tio. Eu poderia. Só que não. Não dá tempo. Eu tô aqui transmitindo live. E quando eu tô transmitindo live. Eu queria que ele vinha assim. Outra ocasião viu. Mas aqui é quase que um trabalho. Aqui ninguém dá a mínima desse trabalho. Isso aqui que é um trabalho. Mas. Não. Não. No YouTube não foi lá. Que dentro de casa. Entendeu? Eu gosto de. E ainda mais. Eu tenho um prazer de trabalhar aqui. Aqui. É um excelente trabalho. Eu trabalho aqui no YouTube. É. Tem uns. Tem alguma diferença. Eu tenho. Eu tenho. Mas. Eu gosto muito do YouTube. Um. Dois. Um. Dois. Que tal fazer um seguinte aqui também. Um. Obrigado. Obrigado. Eu vou deixar mais ou menos aqui por enquanto. Isso. Estamos nos 50 minutos aqui. Aqui dá para você fazer um zoom aqui. Talvez o controlador que ele vai ajudar muito aqui. Aqui dá para você fazer um zoom 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 aqui. Aqui dá para os amigos aqui. Aqui dá para você fazer um zoom aqui. E eu vou fazendo Esse tipo de instrução aqui De um soco aqui E agora eu vou Vamos ver, eu clonei aqui, não foi? Já que eu clonei, agora sim eu pego isso aqui Então também selecionar Esse quadro, essa camada Eu selecionei embaixo da camada Agora sim eu vou pegar aqui Eu tenho que fazer isso aqui, depois vem um Vamos ver Um, dois, três Está aqui eu vou ter que fazer o seguinte Puxar um pouco para trás Olha aqui A mesma coisa eu vou fazer aqui também Vai ficar ali um, dois, três Só que aqui eu vou fazer o seguinte Deixa eu pegar esse framezinho E puxar para cá Vou dar nessa parte aqui Em outro frame aqui Eu quero mais encurtar um pouquinho aqui para cá Vou pio de opo dead Vou acender aqui um pouco para cá Aqui aqui dá uma encolidinhazinha É, eu estou até querendo conhecer Tem para smartphone Esse Vox Studio Eu ouvi falar isso aí no grupo Acho que foi no grupo no Telegram Ali foi do Pixel Studios Muitos estavam conversando sobre esse Vox Studio aí E eu vou ver quem encontra para Android ou para iOS Que eu estou usando nos dois Olha o emoji de Sara Oliveira Olha o emoji de Zangadinho Vamos ver Um, dois, três Eu quero puxar para cá Vou comprimir um pouquinho Quero comprimir um pouquinho Para fechar cinco, né Quatro Aí eu vou clonar o quatro aqui Eu quero botar cinco Porque eu estou fazendo cinco para cada Cinco, quatro Cinco, quatro para fazer uma gingada Cinco, quatro para avançar Para frente E cinco Ah é, avançar sempre é para frente Para avançar, né Andar avançado E cinco frames para andar recuando Cinco frames para pular no mesmo lugar Cinco frames para pular para frente Cinco frames para pular para trás Cinco frames para soco Que eu estou fazendo agora Vai ter pontapé também Seria bom botar dois tipos de soco e dois tipos de pontapé Que aí eu poderia botar assim Ao invés de ser Soco fraco, soco forte Eu vou botar soco direito Soco esquerdo Depender da Do ambiente que ele está Independer de onde ele está virado Se ele estiver virado para a direita e esquerda Fazer meio um esquema técnico Modo estúdio, né Eu vou Eu vou pesquisar sobre isso aí Vox Estúdio e Modo Estúdio E vou até perguntar O universitário Chamado ChatGPT Também Também procuro na Google também Porque o ChatGPT pode dar mais detalhes Porque Tem coisas que eu entendo com ele Olha, chegou uma hora já Não vou ficar aqui muito tempo Mas eu estou Fazendo o seguinte aqui Vamos ver Eu dei uma clonadazinha Já que eu dei uma clonada Eu vou fazer agora o seguinte Opa Selecionar aqui Vai ser um pouco para cá Eu não vou mexer muito aqui Aqui ele moveu um pouco a perna Também é bom Dar uma direitada nessas pernas dele Vamos ver agora Um Dois Três Quatro Aqui vamos mexer Ele Alterar só o punho dele Para cá Isso Isso Aí só uma pequena alteraçãozinha Para não ficar muito chapada a animação Se puder Alguém dá mais like Para alcançar mais pessoas Eu agradeço Esse prato É pixel também Mas você pode até usar o modelo 3D Para você renderizar Como foto Aí você pode salvar Em PNG Também Que é o que mais usa O GPNG Ou então BMP Se você quiser Converter também 256 coisas Com BMP Para fazer Uma vibe antiga De DOS Um jogo em DOS mesmo Que aí você pode usar O Basic Ou o C Em DOS O DOS Box Usa o QBasic Se você for jogar No emulador Em DOS Box Aí se você tiver Um PC antigo Daquele da Xuxa Com DOS mesmo Original Você pode Poderia jogar também Você pode testar Em todos Esses gráficos Aqui Aqui mesmo Está em Vamos ver Está em 24 Bits Que está no RGB Mas você também Pode limitar Para 256 cores Vai ficar como 8 bits Com a vibe De Master System Um exemplo Aí você Se quiser Criar um jogo Em Basic Usando O DOS O DOS Box O Emulador Você também pode Fazer Se você quiser Fazer uma coisa Muito antiga Mas já que eu estou Usando o Smartphone Aqui eu estou limitado Em dois Em dois Programas Dois algoritmos Que eu posso usar O Pygame E Love Eu não sei usar Muitos aplicativos De celular Para fazer Para criar jogo Não Só se eu Usar Em linguagem De programação Mesmo O Love É da Linguagem Lua Agora aqui Você vem Aqui Clica fora Depois Daqui Vou largar Mais algumas Coisas Da perna Que precisa Que aqui É 32 Por 32 Peixe Obrigado Pelo Terceiro Like Olha Uma hora De live Vamos ver Um Dois Três Quatro E aqui Também Vamos dar Uma alterada Aqui Pronto Vocês Não estão Se incomodando Com o barulho Daqui Não Fora Começou Dar uma Travadazinha Dá pra fazer Eu tô Quero fazer Uma coisa Muito Louca Também Que é uma Coisa Assim Que não Precisa Nem Saber Programação Mas Usando Essas Linguagens De programação Eu posso Usar Uma instrução Do chat GPT Porque eu Já estudei Vagamente Programação Eu já Tenho Noção Basica De Python De Lua Algumas Coisas Assim C Sharp Em C C++ Eu fiquei estudando Quando Estava sem internet E ficava Baixando PDF Na lan house Aí Jogava No pendrive E ficava Testando E pegava Até instalador Pra instalar No Windows Quando eu Estava usando Windows E ficava Usando Fazia Usar Também Distribuição Linux Um Boto Também O Único Sistema Operacional Que eu Sugerei Usar Até Em casa Aqui De Windows Foi Até Windows 7 Já Já Mexi Muito Com O Windows Vista Home Basic E O Notebook Vista Instalado Na Aquela Épo Do DDR2 Meu Primeiro PC Foi DDR1 Que Era O HD Era De 80 Gigabytes E Eu Não Fazia Ideia De Fazer Programação Ainda E A Memória RAM Era Mais Negabytes De Memória RAM Era Assim E A Placa De Vídeo Que Tinha Que Estalar Da G Force Que Era Da NVIDIA Só Poderia Ter Entrada AGP Só Não Poderia Ter De PC Express Nem PCI Nem PC Express Aí Os Jogos Que Não Estava Pegando Nos Básicos Pegaram Depois Só Que Também Não Precisava Nem De Placa De Vídeo Para Rodar Emulador Nintendo 64 Mas Conseguiu Acelerar Mais Um Pouco E Melhor Uma Besteirinha Que Tinha Um Bug Que Não Estava Pegando Aí A Placa De Vídeo Ajudou No Bug Desse AGP Aí Do Windows Vista Daquele DDR2 Tudo Que Não Estava Pegando Pegou Daqueles Dos Básicos Até Ter Um PCI De Express Um PCI Acho que Era da Intel Acho que É o PCI Da Intel Eu Tive Também Uma Placa De Vídeo De 2 Gigas Da De PCI Express E Também Uma Memória RAM De 4 Gigas Com HD De 500 Gigabytes Na Core 5 Aí Pegou Todos Os Jogos Gráficos Tudo Até Resident Evil 5 Seria Até X-Men Origin Para PC Você Tem Né Isso É Muito Bom Agora Se Você For Lançar Um Jogo Windows Instalar Um Jogo Windows Assim Para Dose Box O Emulador Ou Se Você Usar Um PC Original Que Tem Dose Mesmo Original Tem Que Ser 1.98 Da Que Pc Da Xuxa Mas Se Você Mas Qualquer Pc Até Pc Das Xuxa Você Pode Rodar O Emulador Também Dos Box Se Você Tiver Usando XP Para Cima Mas Se Tiver Ainda Aquele Pc Ultrapassado Que Ainda Tem Dose Fica Melhor Ainda Para Quem Lembra De Dose Você Pode Até O Dose Box Você Pode Usar Até No Dose Box Você Joga Até O Primeiro Niche Fast Speed Também O Primeiro Tomb Raider Também Da Época Tem Um Gráfico Bem Melhor Ficou Até Melhor Do Que O Playstation 1 Esses Jogos Antigos Tem O Sin City Também Era Bom Tinha Um Piss Of Pass Da Da Que Da Antigão Mesmo Que Deixava Até O Super Nintendo No Chinelo Só Que Era Jogo De PC Vamos Ver 1 2 3 4 Vamos Aqui Agora Eita São Dezoito Hora Dez Minutos Aqui Eu tenho Que Seguir A Regra Viu Aqui Em casa Eu era Para Comprar Pão Mas Eu perguntei Logo Vai Comprar Pão Aí Depois Meu papai Foi Comprar Pão Ele Relevou Um Pouquinho Mas Eu era Para Comprar Pão Mesmo Uma Cada Minha Mas É Assim Mesmo Aqui 1 2 3 4 Agora Assim Último Frame Vou Fazer Logo Último Frame Também Clonando Aqui E Selecionar Clicar Fora E Selecionar Para Depois Usar Vamos Tira Um Diminuir O Zoom Isso Aí Eu Botei Um Pouco Para Frente Aqui Imagina Quando Tiver Um PC Já Vai Ficar Eu Mesmo Estava Usando Era O Code Edit Mas Para Fazer HTML Aqui No Smartphone Ele É Muito Desconfortável Para Programar Mas Serve Vamos Ver Se Eu Fiz Aqui Uma Coisa Mais Aqui Para Baixo E Eu Posso Pegar Isso Aqui Mesmo Para Não Precisa Usar Aquela Fusão O Que Eu Pude Aqui Tem Que Usar Aqui É O Braço Esticado Esticado O Contagota Que Ajuda Muito Para Você Criar Alguns Efeitos Um Um Vamos Vamos Agora Fazer Uma Prova Real Aqui Agora Comprar Comprar Não Só Cheguei A Jogar Até O Vice City O Vice City Mesmo Jogava Até No DDR1 Já Que Eu Troquei A Memória De De Megabytes Que Eu Tinha De 192 Megabytes Para 1 Gigas Memória Memória RAM Na É Na época Do DDR1 Que A Placa Era Gigabat Ainda Daquela Época Eu Comprei Na Época Foi No Insinuante De Camasari Eu Tava Querendo Comprar Com A Entrada Disquete Só Que O Disquete Já Ultrapassou Aí Ficou Entrada Só Para CD ROM Mesmo Até O DOS Ficou Obsoleto Por causa Do XP Que Era Pelo DOS Sempre Se Instalavam Windows Pelo DOS Também Só Que Agora Nem Pelo DOS Precisa Mais Só Que Esse Monogaming Teria Que Ser O C Sharp Só Que Aí Eu Poderia Usar Também O Code Edit Para Isso Só Que Eu Vou Usar Na Instrução Do Chat GPT Eu Vou Tirar A Casca De Cebola Que Essas Cebolas São Esses Ecos Que Tem Ecoano Eu Vou Tirar Esse Efeito Aqui Do Eco Que Aqui Os Caras Chamam De Casca De Cebola Desabilitar E Sem A Sombrinha Que Aqui Ele Faz Tudo Encolhidinho É Desenhando Desenhando Papel É bom Mesmo Que Aí Você Tem Uma Ideia De Como Você Fazer Movimentação Do Moleco E Tudo Que É Mais Fácil Fazer No Papel Mesmo Para Você Fazer Eu Estou Querendo Criar Um Rosto Definitivo Para Esse Personagem Que Você Vê Não Tem Um Rosto Nenhum Eu Vou Ver Que Eu Crio No Papel Posso Pegar Uma Base De Algum Personagem De Filme Aí Eu Dei Uma Leve Sensação De Ele Estivesse Mexendo Também O Cabelo Vou Ver Que Eu Posso Dar Uma Balanceada Dos Cabelos Dele Nesses Partes Do Cabelo Dele Mexendo Que Aí Daria Uma Vibe Muito Boa E Da Em Forma De Pixel Ainda Que Com Pixel Aqui Você Dá Para Brincar Aqui Porque Se Você Fizesse Com Mais Detalhe Usasse A Partir De 64 Por 64 PX Ou 128 Ou Então Com Pixel Mais Concentrado Como Eu Dizia Aqui Digo Na Live Quanto Menor For A Quantidade De De Pixel Maior São Os Pixels Quanto Menor A Quantidade Maior São Os Pixels Quanto Maior São Menor São Os Pixels Que Dá Para Você Fazer Um As Concentrações Quanto Menor Você Vê O Pixel E A Maior Quantidade Você Terá Espaço Para Fazer Um Pixel Bom Aí Ficaria De Uma Baixa Definição Também Mas Se Você Chegasse No 1080 720 Ou 1080 720 Seria Um HD E 1080 Seria Full HD E Aí Ficar Um Gráfico Muito Pesado 4K Por Aí Seria Um 2D Com Alta Definição E Se Você Jogasse Botassem 32 Bits Ou Melhor 24 Bits Para Formar 32 Bits Usando RGB Seria De Alta Definição Também Um Pixel Art De Alta Definição Então Se Você Botar Para 16 Bits Para Baixo E Aí 16 Bits Seria Um Gráfico De Super Nintendo Mega Drive Enquanto De 8 Bits Com 256 Cores De 0 A 255 Vai Ficar Uma Qualidade Massacista Ou PC Jain Ou PC Jain CD Por Aí Aí O 16 Por 16 Seria Também Mais ou Menos Um Nintendo 8 Bits Que Não Seria Tão Colorido Como Seria Mais ou Menos Um 16 Cores Por Aí 0 A 15 A 15 Cores Da Paleta Que Mastere Aí Dá Para Fazer Com Nintendinho Que É O Famicom O Gráfico Se Se Iria Pegar Esse Gráfico Também Essa Vibe E A Vibe Também SG SG 1000 Iria Ficar Aquele Tamanho 16 Por 16 Que Dá Para Fazer Mas Iria Ficar Muito Mais Simplificado Que Esse Você Poder Daria Para Você Entender Melhor Também Dá Para Entender Você Fazendo Desse Tamanho Também 32 Por 32 Mas Essa Foi A Decisão Minha Que Iria Ficar Limitado Até Demais É Bom Ter Uma Limitação É Para Você Treinar E Ganhei Cinco Likes Obrigado Olá Edu Tudo Bem Chegou Agora Para Maioria Que Chegou Aqui Falar Algumas Coisas Para Segurar O Like Também Que Eu Estou Encerrando A Live E Estou Querendo Validar Também E Quando Você For Programar Mesmo Na Sua Engine Aí Você Programando Aí Você Vai Definir O Tempo Da Animação O Tempo Que Você Vai Mexer Com Esparte Tudo Você Vai Organizar Aí Eu Botei Ele Andando Para Frente Para Trás Assim Deslocando Ele No Espaço Para Deixar Ele Todo Mesmo Espaço Porque Para Saber Qual É O Quadro Que Ele Vai Andar Para Frente Para Trás Pular Para Onde Ele Vai Pular Para Onde Ele Vai Deslocar Um Exemplo E Aí Ele Fazendo Isso Aí Quando Você Sabe Disso Aí Tem Esse Espaço Aí Você Terá Mais Noção Para Você Jogar Na Sua Engine Para Você Fazer Suo Esquema E Também Você Não Vai Precisar Ter Muito Trabalho Para Criar Um Cenário Desenhar Tudo Detalhadamente Você Vai Pode Usar Para Meio De Programação Você Desenha Uma Base Um Pedacinho E Montar Como Na Linha De Programação Na Linha De Comando Em Qual Engine Você For Usar Se Você Tivesse Um PC Usando O Unit Engine Godot Engine O Unit O Real Dá Para Você Fazer Também Tanto Assim No Pygame Que Você Pode Fazer Tudo Tem Gamas De Possibilidade As Vez Você Pode Fazer Uma Combinação De Mode Serve Com Recast Se Você Criar Um Jogo De Outro Assim Girando A Câmera Usando O Paco 2D Se Você For Usar Um 2D Usando Esses Efeitos Seria Muito Da Hora E Eu Ia Fazer Meio Tipo Tec Usando Esses Sprites Ainda Mas Eu Vou Fazer Uma Coisa Mais Simplificada Já Que Aqui É Mais Assim Para Iniciante Eu Estou Treinando Só Só Que Desenhando Dos Sprites Que É Uma Vaga Noção Que Eu Tenho Para Desenho Você Pode Usar Essa Noção De Desenho Para Você Ter Uma Noção De Como Usar E Agora Quando Você Tiver Ele Pulando Quando Ele For Dar Aquele Giro Que Aí Quando Você Dá Uma Girada Aqui Ele Dá Uma Alterada Na Informação Do Dos Sprites Desses Desses Pixels Qual A Informação Que No Gimp Se Você Tem Uma Parte Do Gimp Você Não Distorce Tanto Assim Não Dá Para Você Girar O Sprite Sem Distorcer O Pixel Ele Vai Assim Ele Vai Meio Vetorial E Aqui Se Você Assim Você Redimensionar Ou Girar Ele Distorce O Pixel Aqui No Pixel Studio Até Mesmo Do As Sprites O Libra Sprites Que A A Mesma Coisa Também Que O Libra Sprites É A Versão Mais Open Source Mesmo Mais Software Libre Isso É Para Quem Usa Linux Que Só Tem Para Linux Mesmo Até Linux Tem As Sprites Baixe O Libra Sprites Para Você Ver Que É A Mesma Coisa Do As Sprites Na Idade É Um Funk Mas Também É A Mesma Coisa Você Vai Ver O Por Que Aí Deu Quinto Like Acho que Não vai Chegar Mais Ninguém Não É Que Diminuiu A Quantidade Chegou Até Cinco Pessoas E Cinco Likes Também Chegou Seis Também Aqui Assistindo Não Lembro Que Chegou Sete Aqui Aí Eu Agradeço Vocês Que Participaram Dos Chats Aí Vocês Que Participaram Que Viram Aqui Deram Uma Visualizada Nos Meus Vídeos Também Na Minha Live Aqui Eu Agradeço Todos Vocês Poucos Likes Também Que Eu Recebi Também Mas Esse Pouco Aqui Ajuda Muito Eu Agradeço Também Pelo Like Que Vocês Deram Também Pela Participação Por O Tempo Que Vocês Ficaram Aqui Tendo Paciência Comigo E Tudo Eu Já Vou Encerrar Essa Live Aqui Eu Não Vou Ver Que Foi Rodrigo Foi Veio Um Monte Aqui Veio Rodrigo Veio Também Categorio Engine Veio Também Martin Sara Oliveira E Edu Obrigado Vocês Assistirem E Tchau Até a Próxima Live 5 4 3 2 1 Beijo Magro Fui Tchau 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 Tchau